Mas você foi contaminada por essa realização? Com certeza, totalmente. Mas isso mudou o seu espírito? Totalmente, eu era insuportável. Eu era extremamente insuportável, porque eu pontuava em todos os bingos da opressão, né? Então, o bingo da... O pobre. O bingo da lacrata. Isso, o bingo da opressão. Número um, pobre. Nasci em periferia, sou de periferia. Negre. Aí eu pontuei lá no negre também. Mulher. Aí eu também dei esse check lá no mulher. Você preenche toda a cadeia. Só faltava ser islâmica. Pois é. Faltava, assim, mais alguma coisa. Alguma coisa, assim. Se eu fosse lésbica, aí eu ia... Era o combo, né? Nessa daí, não. Nessa daí, eu tava oprimindo, porque... Aí você tava na reitoria, isso. Nessa daí, eu tava oprimindo, porque não. Ah, ela é hétero, então... Mas é verdade. É exatamente isso que é... Por exemplo, todos vocês, neste momento, estão me oprimindo. Sim. Eu não. Sem exceção, todos vocês. E, gente, como é que foi o... A virada da chave. Exatamente. Como é que foi o banho? É, todo mundo me pergunta isso. Mas é muito difícil eu colocar aqui, ó. Foi exatamente isso. Porque a vida não é assim, né? Vai acontecendo. Eu era muito imatura. Por isso que as pessoas que estão lá dentro... Tem 40 anos e se comportam como jovens. Porque, sim, é muito imaturo. Porque você acha que, de fato, todo mundo te deve. Você... É uma verdade isso. Você acha que todo mundo te oprime de alguma forma. Imagina aí que inferno é a cabeça de uma pessoa... Que acha que o tempo todo está sendo oprimida por alguma coisa. Mas eu acho que a primeira coisa foi a percepção da minha essência feminina. Foi a percepção de que eu fui feita para casar. E aí, aqui, muitas pessoas vão me odiar. Mas não adianta me odiar. Porque eu penso assim. Eu fui feita para casar. Eu fui feita para ser mãe. Eu posso, sim, como estamos na modernidade. É óbvio que você faz outras coisas. Mas, assim, o principal foco da minha vida é isso. É a minha essência feminina. Eu fui feita para casar. Para ser uma mulher auxiliadora. Chora em feministas. E para ser mãe. E tudo aquilo que você tem dentro da militância feminista. Seja o feminismo negro, que era a minha vertente. Feminismo interseccional. Enfim. Ele te joga para longe disso. Então, quando eu tive essa percepção... Eu comecei a ter problemas com as minhas amigas que eram feministas. Todas elas achavam um absurdo. Achavam que era uma coisa... De onde você tirou essa ideia? Uma coisa absurda. Então, quando eu comecei a ter esse problema... Foi ali que eu comecei a ver na prática. De que aquele movimento ali, o feminismo, não me representava. Mas isso foi durante a sua faculdade? Eu já estava no final do mestrado. Porque eu peguei Covid, né? Não peguei Covid. Eu peguei a pandemia, no caso. Então, todo mundo atrasou. A minha pesquisa era pesquisa de campo. Eu ia para a rua e tal. Então, todo mundo ficou em stand-by. Quando ficou em stand-by, que eu comecei a ter outras percepções de vida... Eu comecei a ter problema no mestrado. A minha pesquisa, por exemplo, do mestrado não é uma pesquisa que me agrade. Mas até aí tudo bem, ok. Não é mesmo para agradar muito. Mas não é sequer um tema que eu gostaria de ter pesquisado. E eu não conseguia mais trocar. Porque a minha orientadora, obviamente, não deixava eu trocar o meu tema. Então, ali eu comecei a ter problema. Eu comecei a ter problema de relacionamento. Se eu estivesse dentro de uma sala de aula, eu ficaria isolada. É porque as aulas passaram a ser online, passaram a ser só orientação. Mas, assim, eu passei a ter um problema ali. Porque eu me coloco como antifeminista. Não é só que eu não sou feminista. É que eu combato o movimento. Eu sou declaradamente antifeminista. Porque, para mim, é um câncer da sociedade. Então, eu sou declaradamente antifeminista. E eu me coloco contra o movimento negro. Porque... Eu estava até falando disso ontem no meu Instagram. Porque o movimento negro, depois que você pega ali o processo dele de redemocratização, década de 80 e tal, ele tem ali uma enxurrada de marxismo, né? Porque teve a ditadura. Então, os marxistas cresceram dentro de universidade. Você tem toda uma elite intelectual que deu base para esses movimentos. Então, a partir dali, eu passei a romper também com o movimento negro. E eu sou católica. Sou católica apostólica romana. Mas, assim, eu sou católica mesmo. Eu quero passar na porta estreita. Quero ir para o céu. E aí, eu sou tudo aquilo que eles odeiam. Então, embora eu seja mulher, eu sou tudo aquilo que eles odeiam. Porque eu não colaboro com a narrativa deles.